A polícia militar faz rastreamento para efetuar a prisão do segundo criminoso que participou do homicídio em Periquito, que aconteceu às margens da BR-381. O outro homem suspeito já está preso. A dupla chegou em uma motocicleta e o garupa atirou na direção de Gideoni Ramos da Silva. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com outras informações desse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que nos assistem. De acordo com a polícia militar, a vítima trabalhava em uma barraca de vendas com a esposa dela, às margens da BR-381, em Periquito. Quando dois homens em uma motocicleta chegaram, o garupa sacou uma arma e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Gideoni. Após o crime, a dupla fugiu. As polícias militar e rodoviária federal foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas quando as corporações chegaram, perceberam que o homem já estava morto. A área foi isolada para os trabalhos de perícia, a polícia civil enviou a equipe ao local e a perícia constatou várias perfurações no corpo de Gideoni. E ainda foram recolhidas dez cápsulas deflagradas. Após todos os trabalhos, o corpo do homem foi encaminhado ao IML de governador Valadares. A polícia militar começou o rastreamento, ou seja, as buscas pelos suspeitos. E durante os trabalhos, um homem foi, encontraram na casa dele e a polícia apreendeu um revólver calibre .38, uma espingarda e várias munições. O caso foi encaminhado para a delegacia civil. Agora a polícia trabalha para encontrar o segundo suspeito. A motivação para este crime ainda está sendo investigada, Saulo.